Hum, muita gente sonha com sucesso na carreira, fama, ser reconhecido por fãs e muita gente consegue, mas infelizmente a gente trouxe hoje nesse vídeo 10 famosos que conseguiram fama e dinheiro, mas infelizmente acabaram brutalmente assassinados, alguns por seus próprios fãs. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo por um dos momentos mais tristes do futebol mundial nos últimos tempos, o assassinato de Andrés Escobar, craque da seleção colombiana. Ele participou da Copa de 1994 nos Estados Unidos e a Colômbia era considerada um dos melhores times desse campeonato, mas acabou eliminado depois que André fez um gol contra. Dias depois, ele se envolveu numa briga em Medellín e quatro pessoas o assassinaram brutalmente. O crime não só chocou a Colômbia, mas todo mundo. Os quatro condenados disseram que a briga foi por conta justamente da eliminação da Colômbia e o gol contra de Andrés Escobar. Até hoje, a Colômbia lembra com saudade e Andrés é homenageado pelo povo colombiano. Vamos viajar no tempo, de 1994 na Colômbia para 1982 nos Estados Unidos, mais precisamente em Hollywood. Dominique Dune foi uma atriz em revelação daquele ano, sucesso com o filme Pulter Gassi, que é sucesso até hoje na linha de terror. Pois é, a jovem atriz revelação ganhava cada vez mais espaço e recebia bons convites para filmes, mas acabou brutalmente assassinada pelo ex-namorado, inconformado com o fim do relacionamento, John Thomas. Ela tinha 22 anos, quando foi estrangulada pelo ex-companheiro. Foi uma comoção nacional durante cinco dias, em que ela acabou ficando em coma, mas infelizmente super jovem, ela não resistiu. Vamos deixar uma revelação para um grande ídolo da música mundial até hoje. O assassinato de John Lennon chocou o mundo e até hoje muitas pessoas se perguntam como, por quê. Em dezembro de 1980, o Beatle foi morto por seu fã, Mark Chapman. A notícia chocou o mundo inteiro e deixou muita gente abalado. Tudo aconteceu enquanto o ídolo saía de um prédio. Ele foi baleado com cinco tiros. O assassino foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de soltura, após 20 anos, no ano 2000, mas a liberdade não foi concedida. Até hoje, as músicas de John Lennon conquistam gerações e dificilmente serão esquecidas. Foi realmente um desses assassinatos que chocaram o mundo de verdade. Se o assassinato de John Lennon chocou o mundo, o de Daniela Pelley choca o Brasil até hoje. A atriz gravava a novela de Corpo e Alma, sucesso na TV Globo, em 1992. Ela acabou sendo assassinada pelo companheiro de cena, o ator Guilherme de Pádua, que hoje é pastor evangélico. Ele estaria enciumado com o sucesso da companheira e aí preferiu, numa noite, final de dezembro, assassinar a atriz. Até hoje, muita gente se comove no Brasil a tocar nesse assunto Daniela Pérez. E realmente, quase 30 anos se passaram, mas o público, muita gente não esqueceu. Vira e mexe, tem sempre uma história, uma nova revelação sobre a Daniela Pérez ou sobre esse caso. A mãe, Glória Pérez, diz que é difícil superar essa perda. O Brasil também não superou direitinho essa história. Você concorda? Discorda? Se o Brasil ficou chocado com o assassinato de Daniela Pérez, os Estados Unidos também ficaram chocados com o assassinato de Lana Clarkson. Ela era atriz super conhecida há 40 anos, fazia filmes de categoria B. Mesmo assim, muita gente a conhecia. Ela, durante uma noite de festa com amigos, acabou brutalmente assassinada pelo produtor musical Phil Spector, na mansão dele, em fevereiro de 2003. Ele negou as acusações, disse que o tiro no rosto foi acidental. Mesmo assim, em 2009, ele foi condenado a 19 anos de prisão. Na época, a imprensa americana especulou muito o motivo desse assassinato e muita gente comentava que era ciúmes do produtor com a atriz. Pode, não pode? Bom, em 2013, o MC D'Alessio acabou se tornando um dos rappers ou MCs mais conhecidos do Brasil. Infelizmente, não por sua música, mas pelo brutal assassinato. Ele faleceu após receber um tiro no peito durante um show em Campinas para cerca de 3 mil pessoas. D'Alessio já era super conhecido em São Paulo e região, principalmente por sua ostentação nas redes sociais. Até hoje, o assassino do cantor não é conhecido. Os motivos são especulados. Talvez ele poderia ter casos com mulheres casadas, já que nas redes sociais muita gente usa o termo talarico para se referir ao cantor. Mas até hoje, nada foi confirmado. Infelizmente, partiu super jovem. Já nos Estados Unidos, em 1995, o assassinato de Selena Pérez chocou não só os americanos, como muitos latinos. Essa história até se transformou em filme. Selena Quintanilla Pérez, com apenas 23 anos, no auge de sua carreira, vencedora do QEMI, acabou assassinada por uma fã. Não apenas uma fã qualquer, mas era presidente do seu fã-clube, Yolanda Saldivar, que matou a famosa com um tiro nas costas. Ela foi condenada a cumprir prisão perpétua e poderá ter liberdade em 2025. Após quase 30 anos passados, muitos latinos, americanos e de várias partes do mundo, dizem que Selena foi uma das melhores cantoras latinas da história. Infelizmente, 23 anos. Já o assassinato da atriz Sharon Tate choca o mundo até hoje. Quase 60 anos se passaram. Ela foi assassinada aos 26 anos, em 1963. A brutalidade, ela estava grávida de oito meses do diretor de cinema Roman Polanski, um dos maiores nomes do cinema até hoje. Na noite do assassinato, o marido estava viajando e ela estava em casa, descansando, aos oito meses de gravidez. Seguidores da seita de Chandler Mason invadiram a casa e, infelizmente, ela foi assassinada brutalmente 16 vezes. O crime até hoje choca o mundo, o universo de Hollywood, e já se tornou história em filmes. Infelizmente, partiu super jovem uma linda atriz. O assassinato do rapper Tupac Shakur, em 1996, chocou os Estados Unidos. Ele foi morto a tiros em Las Vegas, Nevada, em 7 de setembro de 1996, aos 25 anos. Ele entrou em uma briga na frente do cassino MGM com Orlando Anderson, da gangue Crisp. Mais tarde, um Cadillac branco parou ao lado de Shakur no farol e um homem começou a atirar. Shakur, além de ser uma grande influência para o rap e hip-hop, atuou em filmes como Joyce, em 1992, e Lance do Crime, em 1994. Para as novas gerações do rap e do hip-hop, ele até hoje é considerado um grande nome da música americana. Em 2019, o Brasil ficou mais uma vez chocado com o assassinato de um famoso, de um jovem promissor ator, Rafael Miguel, aos 22 anos. Não só ele, como sua mãe Miriam e seu pai João Miguel foram assassinados por Paulo Cupertino, que era o pai da sua então namorada. Rafael e os pais foram até a casa de Paulo Cupertino pedir a mão da filha dele em casamento. Enciumado, ele resolveu disparar contra o ator e contra seus pais. Até hoje, Paulo Cupertino é um dos homens mais procurados do Brasil. E até hoje, os fãs, amigos e o grande público lamentam a morte desse jovem e promissor ator aos 22 anos. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Quero ouvir somente as trilhas sonoras do Bloco Social, então acessa o link que está aqui abaixo na descrição. Bloco Social, segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Um beijão, tchau, tchau. Um beijão, tchau.